fala aqui ó a minha máquina na área aqui ó a gente tá fazendo aqui a limpeza no tanque isso aqui eu tirei a primeira limpeza como dá de vocês verem aqui a sujeira lá embaixo tinha água também bastante terra aí aqui vou mostrar pra vocês aqui ó a gente já fez a toda a reciclação né passou por um filtro de 50 micro um de 5 micro e outro de 1 micro aqui eu vou tirar o dreno obviamente que aqui sempre vai ficar uma sujeira né porque pelo fundo aqui do filtro mas é só pra vocês terem uma idéia né da limpeza aí ele passa pelo filtro aqui e aqui volta para o tanque isso aqui é a recirculação isso aqui é a limpeza por diálise então aqui a gente tem o diesel na primeira leva sujo é aqui já já feita a limpeza da de vocês verem aqui ó que ele tem uma está bem mais limpo sem sujeira no fundo né e aqui eu como ele tava com essa limpeza aqui beleza gostou aí só chamar a gente para poder limpar seu tanque aí 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 aí